Bem-vindos de volta a Monster Trucks Island! Estamos prontos para mais uma competição de caminhões monstruosos aqui no Big Air Slime Pit! Estes Monster Trucks irão acelerar na maior rampa que já tivemos na Monster Trucks Island e atravessarão o gigantesco poço de lodo nebuloso! Quem sobreviver ao salto e cruzar a linha de chegada primeiro, vence! Quem passará pelo lodo para levar para casa a cobiçada Copa Titan da Hot Wheels? Vamos lá! Psycho Delic! Abismo! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Minha nossa! Os dois recebem uma rajada de ar sobre o poço de lodo! Mas Psycho Delic vence a corrida! Abismo evitou o lodo e a linha de chegada! Evil Bone Shaker Morosaurus Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Ah, de cara no musgo! Evil Bone Shaker leva o primeiro banho de lodo do dia! Hum, que delícia! O Evil Bone Shaker tinha vantagem, mas o Morosaurus foi capaz de chegar até o final para a vitória! O Evil Bone Shaker vai latindo na direção certa e leva a corrida! O Tiger Shark estava mostrando os dentes e até atacou o lodo! Mas Hottweiler cruzou primeiro a linha de chegada! Bigfoot! Hot Wheels Racing No. 1 Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Bigfoot ganha no ar e vence por um dedão de diferença! Bigfoot, como você evitou o poço de lodo? É, tudo sobre o trabalho dos pés, eu vou te dizer, tive que pedalar para ganhar a corrida! Bigfoot pisou de leve no poço de lodo e deslizou para trás até a linha de chegada em grande estilo! The Managed governor! Invader Test Subject Death Subject Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Bigfoot! Bigfoot! O Test Subject voou deste mundo para a vitória! Os dois caminhões deram um grande salto no lodo, mas o Test Subject passou no teste e caiu na linha de chegada para as quartas de final. Skeleton Crew, do Local Purse. Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Oh, não! O Skeleton Crew fica com o esqueleto esmagado e o Local Punk vence! O Local Punk vinha a todo vapor e ele permanece nos trilhos para a próxima rodada. Terry Delivery Roger Dodger Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Roger Dodger não conseguiu esquivar o Poço de Lodo! Isso é o que eu chamo de entregar voando! Terry Delivery sobe pelo céu e ganha! Não! TEM DEIXO TEM DEIXO TEM DEIXO Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! O One Bad Goal voa pela rampa, dá um forte salto e faz um slide épico pela vitória Oh, Twin Meals sofre uma grande queda Olha só isso O One Bad Goal pousa o nariz primeiro Mas a energia do impacto o faz saltar como uma bola de basquete E seu impulso para frente o leva de cabeça para baixo para cruzar a linha de chegada Psycho Deli Moro Sauros Siemos de Trash e Hot Wheels Psycho Deli tropeça no caminho da vitória Moro Sauros ruge pela rampa Mas seus espinhos ficam presos no lodo E Psycho Deli segue em frente Hottweiler Bigfoot Se é Monster Trucks, é Hot Wheels Wow, Bigfoot leva a corrida E Hottweiler dá um mergulho no poço de lodo Bigfoot deu um grande salto para a próxima rodada E Hottweiler ganhou um caminhão carregado de lodo como recordação E Hottweiler ganhou um caminhão carregando de lodo como recordação do laboratório alienígena para outra vitória! O Poço de Lodo tirou o Locopunk dos trilhos e o Death Subject fez uma finalização de nariz! Parece que o Locopunk simplesmente não tinha velocidade suficiente saindo da rampa, então em vez de limpar o salto, ficou sem vapor e deu um mergulho no lodo. Terry Delivery! One Bad Goal! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! Terry Delivery entrega mais uma vitória! E One Bad Goal dá um pulo ruim da rampa e voa longe da linha de chegada! O Poço de Lodo tirou o 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 T. Psycho Delivery! Big Foot! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! T. Bigfoot consegue outra vitória! O Poço de Lodo engole Psychedelic e Bigfoot passa para a final! Quem ele vai enfrentar? Test Subject Terry Delivery Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! E o Terry Delivery está passando para a final! Você com certeza entregou tudo de si hoje! Como você fez isso? Sim, eu realmente queria enviar uma mensagem! O Test Subject parecia bem na corrida, mas eu enviei ele de volta ao laboratório e consegui a vitória! É hora da final! Vamos lá! Bigfoot vs Dairy Delivery Isto é pela Taça Titã! Agora com um nevoeiro espesso, vai ser mais difícil os competidores verem a linha de chegada! Se é Monster Trucks, é Hot Wheels! O Terry Delivery tentou cortar o Bigfoot da rampa, mas não foi suficiente! Bigfoot estava um pouco desequilibrado no início, mas ele foi tropeçando, caindo e rodando em direção à linha de chegada para a vitória! E o Terry Delivery tem um destino gosmento! E o Poço de Lodo tem um vencedor! Bigfoot passeou por toda a competição e vence a Taça Titã Hot Wheels! Parabéns, Bigfoot! E isso é tudo por hoje! Oh, oh! Espera aí! O que está acontecendo? Doze carros Hot Wheels querem passar um tempo no Lodo! Ha, ha! Uau! Isso vai ser uma limpeza difícil! Saiam daí! Seis Monster Trucks ao mesmo tempo! Três caminhões decidiram tomar um banho de Lodo em vez de correr! Isso é tão viscoso! Agora, isso é o que eu chamo de situação pegajosa! Loco Punk ronca até o final! Dois mega caminhões! Essas grandes rodas farão uma sujeira danada! Ah, não! Bone Shaker fica preso no Lodo! E Tiger Shark corre para um final limpo! Bem, isso é tudo o que temos por hoje, pessoal! Continuem assistindo para desafios de corrida ainda mais épicos aqui no Torneio de Titãs!